Boa noite pessoal, a gente agradece muito vocês, vocês compareceram o nosso chamado nosso pré-candidato a prefeito, Gilberto Júnior, e eu também que trabalho há oito anos, a fazer oito anos, que eu trabalho aqui em Marroco Doutor Wagner na prefeitura. Todos alguém me conhece aqui em Urusco e algumas pessoas, a gente trabalha em reforma de calçamento, e aí hoje a gente agradece muito o doutor Wagner na campanha e as meninas aqui, o nosso vereador Marcelo, e alguém, as pessoas que ninguém pode lembrar ou não, mas a gente agradece todos vocês. E aí eu pedi para fazer essa reuniãozinha hoje aqui, e a gente falou, pode vir, que a vontade, a exposição, a casa é nossa, e a gente fica à vontade, fico muito satisfeito, ter hoje o nosso grande amigo aqui, todos vocês aqui do nosso bairro, que eu fui o primeiro morador desse bairro, muitos conhecem aqui, quando eu morei nesse bairro, era eu e meu sogro Zé Pussado, que todos vocês, que todo mundo, alguém conheceu, muita gente conheceu o Zé Pussado, que é meu sogro, ele era muito, ele aqui não conheceu não, porque ele acha que ele é ainda novo, mas ele conheceu, o doutor Gilberto, que era muito conhecido aqui de Lucinho, o Zé Pussado, entende, e eu sou o Zé Pussado, e agradeço a todos vocês, muito boa noite, e até por outra oportunidade. Gente, eu vou falar sem microfone, eu vou falar um pouquinho mais alto, bem, primeiramente eu quero agradecer, dar meu boa noite a todos vocês, e agradecer a presença de todos vocês aqui hoje, eu acho tão bonito ver todo mundo juntinho assim, mas é algo assim que nos faz muito felizes, porque estamos aqui na casa da nossa amiga Divan, e ele cedeu com o maior carinho, a maior humildade, para que nós possamos conversar um pouco com todos vocês, no final da reunião vamos abrir um espaço para que cada um de vocês fale um pouco de alguma dúvida que vocês tenham, de algo que vocês querem perguntar e de repente nunca tiveram essa oportunidade, então hoje vocês vão ter, tá? Eu, bem, eu não vou me estender muito hoje, eu quero fazer só uma apresentação bem rápida aqui, tá? Mas acredito que a maioria de vocês, ou todos vocês, por que não dizer, já conhecem a Alessandra, né, nossa, pré-candidata aqui, a Marcelo, todo mundo, acredito que já conheço, essa maioria também, nosso amigo Fernando, cobra-choca, tá aqui sentado também, nosso amigo Raiká, a Luana, acho que eu vi a Luana, pronto, a Luana também, bem, se eu não falei de mais algum, por favor, se sinta também mencionado. Enfim, a Alessandra, eu posso falar um pouco mais, porque é uma pessoa que a gente convive diretamente com ela, acredito que quem conhece, sabe que ela é uma pessoa de fibra, batalhadora, uma pessoa que procura estar junto das pessoas, isso é o que a gente procura, muitas vezes as pessoas acham que o trabalho do vereador é apenas cobrar o prefeito, e na verdade vai muito além disso, o trabalho do vereador, ele além de cobrar do prefeito, ele é também para criar projetos em prol do benefício da população, então muitas vezes as pessoas elas têm a ideia de que a vereador ele tem que estar bajulando o prefeito ou não, o vereador tem que ser contra o prefeito, e na verdade o vereador ele tem que fazer a parte dele, ele tem que ser a favor da população, ele não tem que ser a favor de interesse próprio, ele tem que ser a favor da população, de que maneira? Claro, fiscalizando, claro, logicamente todos sabem disso, mas também criando projetos em benefício da população, e nesse eu citei nossos amigos pré-candidatos, excelentes nomes para todos vocês, acredito que não tem como a gente dizer que um nome é melhor do que o outro, porque cada um tem a convivência a mais com um determinado pré-candidato, enfim, eu só peço a todos vocês que pensem muito bem, porque lá, quando chegar o momento de estarem lá representando todos vocês, tem que ser alguém que realmente esteja em sintonia, vereador, prefeitura, por quê? se não tivesse a sintonia, as coisas não funcionam, você vê, só falando brevemente, Uruçuí há tempos atrás, era uma cidade que era um atraso só, o pessoal chega hoje acha que Uruçuí não está bem, mas é porque não conhece Uruçuí, o que era Uruçuí há 10, 15 anos atrás, hoje isso aqui está uma metrópole, comparado ao que era isso que está uma metrópole, as ruas nos dão orgulho, a gente andar pelas ruas, a gente vai interior, gente, eu já estava passando pelo sangue hoje, e está asfaltado, quem conhece lá, e ainda não teve a oportunidade de ver lá, dá um pulinho lá, está asfaltado, a pratinha está asfaltada, coisa que tempos atrás a gente não imaginava que poderia um dia acontecer, as pessoas, doutor, eu ainda estou sem acreditar que isso está acontecendo aqui na minha localidade, por que aconteceu isso? Porque teve um prefeito trabalhador, um prefeito que olhou pelo bem da população e fez a coisa acontecer, e é isso que a gente tem que fazer, a gente não pode retroceder, a gente não retroceder ao que aconteceu anos atrás, onde o político, ele chegava na tua casa, prestes, no período da eleição, falando, ó, quero o seu apoio aqui, o que você está precisando aqui agora, eu te arrumo aqui um telhado aqui, arrumo teu telhado, teu muro, e as coisas não andavam, doutor Wagner chegou para mudar isso, e eu tenho certeza que cada um de vocês que olha para o Uruçuí hoje, se orgulha da cidade que o Uruçuí está se tornando, está perfeito? É claro que não, tem muita coisa que ainda tem que melhorar, e é nesse ponto que, eu vejo meu irmão sempre falar, ele juntamente com os vereadores que vão estar lá, vai acelerar processos, o que é isso? Doutor Wagner já deu uma alavancada de foguete aqui em Uruçuí, mas as coisas podem andar mais rápido ainda, e é nesse ponto que a gente vai focar. Bem, já falei dos pré-quidados da vereador, vou falar brevemente aqui do meu irmão Gilberto Júnior. Bem, nós, eu sou médico, ele é médico, nós somos de uma família que lidamos com saúde, tá? Mas, acima disso aí, somos uma família que lidamos com pessoas. O pessoal fala, ah, é médico e tal, cuida de doença. Não, o médico ele não cuida de doença, ele cuida de pessoas, porque é um conjunto de fatores, certo? Então a gente tem que olhar para o próximo, como nós gostaríamos que quando procurássemos o atendimento, olhassem para a gente. A gente procura se colocar, e eu coloco nessa, nessa mesma situação eu, com relação ao atendimento, e o meu irmão. Então todos já conhecem, ou pelo menos a maioria conhece como médico. Como? Mas o principal, doutor, e o doutor vai me foi excelente prefeito, e de repente, outro nome que vai vir, de repente o Gilberto Júnior chega lá, como é que seria? O Júnior é uma pessoa que eu digo a vocês, afirmo com toda tranquilidade, toda humildade. É uma pessoa que ele tem o olhar voltado para o futuro. E uma pessoa que tem esse olhar voltado para o futuro, ele não se contenta com o que nós temos hoje, que já é muito bom. Mas isso aqui tem que melhorar e pode melhorar. Não vou me estender mais, eu agradeço a paciência de todos vocês. Eu vou estender minhas palavras aqui, deixando o nosso pré-candidato falar um pouco com todos vocês. Mas antes disso, quero que a Alexandra fale um pouco. Peço que sejam bem objetivos, que o nosso tempo é curto. Teremos uma outra reunião, a correria é grande. Então, a Alexandra falar um pouquinho brevemente, o Marcelo, o Cobra Choque, se quiser falar um pouco, a Luana também, será um prazer ouvi-la. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado a todos. E qualquer dúvida, ao final, a gente tira, tá bom? Obrigado. Pessoal, boa noite. Eu agradeço a cada um de vocês pela disponibilidade de vir, a minha família, por abrir as portas, por estar nesse momento com a gente aqui. A minha tia, Isabel, que veio do Balsa, só pra assistir esse momento aqui, pra participar desse momento, o nosso pastor, a nossa equipe que tá aqui. Então, assim, é uma satisfação muito grande estar aqui com cada um de vocês. E vou me apresentar porque tem muitas pessoas que não conhecem a Alexandra Cavalcanti. A Alexandra Cavalcanti, ela é mãe de dois filhos, casada, uma esposa ali. Sou cristã, administradora, venho de uma família humilde, do interior, do interior chamado Pau Ferrado. Passei lá por muitas dificuldades. E lá eu aprendi, valendo o valores que me fizeram ser a mulher que eu sou hoje. A importância da educação, da determinação e do trabalho, que faz a pessoa ser o que ela quiser ser. É o trabalho, a importância dela trabalhar. E sempre trabalhando com pessoas, como professora, como professora da educação há sete anos. Eu sempre ajudei, né? Tinha esse sonho de ajudar pessoas e comecei a ajudar os meus alunos, a minha família. Só que foi muito além. Eu recebi esse chamado de pré-candidata vereadora como uma oportunidade de poder contribuir com cada cidadão e cidadão do Suiência. Então, a mulher cristã, a mulher empreendedora, que já é o público que eu trabalho. Mas por que não fazer mais? Fazer mais por cada um de nós. Então, eu me coloco aqui à disposição de vocês. Não vou me estender muito devido ao tempo. O nosso pré-candidata prefeito, Humberto Júnior, pra gente acelerar o processo. E os nossos colegas aqui, pré-candidata a vereador. E eu acredito que o Uruçuí, a gente vai transformar essa cidade. Muito obrigada e até a próxima. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Para o governo, para os homens. E para a nossa precandada vereadora, Alessandra, uma mulher que se coloca perante a sociedade, seu bairro de Uruçuí. Dizer que você, da forma que você coloca, se você chega às pessoas, isso é importante porque você está transmitindo uma mensagem. E ela pode ser a porta-voz de vocês lá na Câmara do Vereador. Dizer pra vocês que esse é o caminho. Continue na luta firme e forte. Huberto, só dizer pra vocês que o Marcelo do Sindicato permanece firme e sutil. Muito obrigado. Aplausos Aplausos Está distante de falar aqui. Vou abrir a palavra aqui. Pachorro, você quer dar uma palavrinha não? Certeza. Nem levantar e se apresentar hoje. Pachorro, pachorro, eu vou dar aqui. Fique em pé aí pra gente me ver, rapaz. Aplausos Só porque ele se acha só pintado na rede, todas as redes sociais, já fazia o que é isso. Equipe com luxo. Boa noite, minha gente. Eu só quero dizer pra todos vocês aqui que nós estamos preparados pra dar continuidade no trabalho que o doutor Vário começou em 2017 e ao lado do doutor Gilberto Júnior não vai ser diferente. A gente vai buscar sempre o melhor pra nosso povo, buscar sempre o melhor pra coletividade e eu como os demais pré-candidatos que estão nessa equipe aqui estamos todos com o mesmo objetivo dar continuidade naquilo que vem sendo feito e ajudar o nosso prefeito a administrar bem a nossa Uruçui. Obrigado a todos. Aplausos Olá, gente. Boa noite. Boa noite. Faço parte desse time aqui, o time do progresso, do trabalho, não poderia ir pra outro. Hoje quero parabenizar nosso pré-candidato a prefeito que foi disparado aí nas pesquisas, né? Isso não é pra menos, gente. E o Uruçui, a gente sempre, eu falo, a gente quer mais. O Uruçui, a gente não pode voltar pra trás, né? Não pode ter reprocesso. E no Legislativo também, né, não? Todos por nós, viu? Dono de casa, mãe... Esposa, empreendedora, mulher... E no Legislativo tem que ir, né? E a mulher cristã também, gente. Cristã, exatamente. Então, ó, continue no time do bem, no time do trabalho que vai dar certo pra todos nós. Aplausos Boa noite. Eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui. Eu me chamo Raical, sou lá da região da Estiva, sou morador aqui do bairro São Francisco, também moro aqui nessa rua da Centro. Eu trabalho também com pessoas que eu trabalho nas matérias de construção. Eu sou pré-candidato a vereador junto com esse time aqui maravilhoso. O progresso continua no Uruçui. Muito obrigado. Abre aí, rapaz. Boa noite, boa noite. Bom, meu nome é Alberto, sou pré-candidato a vereador aqui pelo PSB e acompanhando aqui meu amigo Gilberto Júnior. Tamo aí. Valeu. Pode sentar, pode sentar, pode sentar ali. Pessoal, boa noite. Boa noite. Eu queria usar as palavras para o Marcos, primeiro agradecer a Deus pela oportunidade de nós estarmos aqui hoje. Todos os nossos caminhos, todas as nossas decisões, elas são pautadas por Deus. É Ele que faz a gente estar aqui, podendo respirar, podendo caminhar, podendo falar. Enfim, poder estar reunido aqui nessa grande reunião, que a Alessandra mais uma vez repete e mais uma vez faz uma grande reunião bonita como essa. A gente hoje, Marcelo, tá aqui brincando com o Marcelo, já estamos vindo da quarta reunião. Algumas a gente não coloca na rede, na agenda oficial, porque a gente faz algumas reuniões mais discretas, estratégicas, mas todas as reuniões nossas, a gente vem com o espírito, que a coisa tá crescendo, que a boa informação tá se multiplicando. E é esse o sentimento que nós queremos para o Ursuí. Quando me falaram dessa, me chamaram para essa caminhada, minha esposa me questionou assim, ô Gilberto, logo agora, que as coisas estavam dando tão certo, estava tudo organizado aqui em casa, Gilberto, e aí agora você vai se desafiar a isso. Pessoal, o Ursuí pode e merece nosso empenho e nossa determinação. Essa caminhada, que eu tenho feito todos os dias, essa grande construção que tem feito, não é por mim. não é pela Alessandra, não é pelo Marcelo, mas é por cada um de vocês e pela minha família também. Porque o Ursuí, ele não tem um dono. Não existe dois Ursuís, só existe um Ursuí. Então é esse Ursuí unificado, Marcelo, que nós estamos buscando a cada dia mais. Eu também não podia começar essa conversa de hoje sem falar dos dados que nós recebemos, pastor. No dia de hoje, a gente, agora à tarde, agora à tarde, acho que no início da tarde, foi surpreendido com os dados que saíam hoje na TV Cidade Verde, de uma pontuação expressiva que nós estamos causando aqui em Ursuí. Mas eu digo a vocês que isso, para a gente, nada muda. Nada muda. A nossa caminhada é pautada na determinação. A nossa caminhada é pautada na humildade. Nós temos um foco. E o foco é rodar o Ursuí em que? Nos quatro anos. Mas por que esse foco, doutor? Por que que nada muda? Porque a gente vai conhecer todas as dores dos nossos Ursuí uns. A gente pode aparecer com 60, com 50, com 70, com 80. Nada vai mudar a nossa determinação. Existe uma passagem bíblica que eu vi muito rápido que nós estamos acompanhados de um pastor. Eu tenho certeza, pastor, que a sua presença aqui hoje foi algo enviado por Deus. E tem uma passagem bíblica que diz o seguinte, para se viver um propósito, você tem que passar pelos processos. E não existe nada fácil na vida. Não existe nada ganho. Eu tenho dito a todos que andam comigo, existe uma camisa que cabe no corpo de todos nós, que é a camisa da humildade. E nós começamos com essa camisa, vamos continuar com essa camisa, sairemos, se Deus quiser, dessa campanha com essa camisa e não mudaremos o nosso trajeto. Uma vez uma pessoa me perguntou, doutor, o que que faz, o que que mudou tanto você e pelos meus pacientes que não eram acostumados com essas nossas reuniões? O que que fez sempre mudar tão rápido, né? Eu digo, como é que você faz para discursar com tanta gente e não mudar o tom de voz, não ficar mais nervoso, não ficar mais preocupado com o que você vai dizer? Eu digo, fale apenas a verdade. Caminhe nela. A verdade é a luz que ilumina nossos passos. Então eu tenho dito a vocês, nós temos infinitas ideias para o Albuço aí. Hoje eu não posso expressar todas, porque ainda não estamos parindo de pré-campanha. Todo movimento, o falso que nós fizermos aqui, pode causar um prejuízo muito grande na nossa caminhada. mas eu digo a vocês, aqui no São Francisco, prioritariamente, já é a nossa terceira reunião que a gente faz, não é, Alessandra? Sim, sim. Nós fizemos duas com você e mais uma reunião com a Lúcia Helena no início do bairro. Ou seja, e a do Zé Alberto, é a quarta reunião só no São Francisco. E quando diz assim, você está rodando, eu digo, vocês nem imaginam quanto. É as quartas reuniões oficiais. Porque eu já vi no São Francisco mais de oito vezes nas reuniões extra-oficiais. É um bairro que tem toda a atenção e carinho. Mas nós temos que reconhecer o quanto o São Francisco já melhorou. Aqui, Marco postou até uma foto hoje. Eu estava falando, se eu estiver, se eu vim lá não. Aqui a gente não tinha rua para circular, agora tem. A gente não tinha asfalto, agora tem. A gente não tinha iluminação, agora tem luz de LED. Mas ainda falta alguma coisa. Mas deixa eu dar uma notícia boa para vocês. o projeto da creche já saiu dinheiro. Ou seja, bem breve vai começar a construção de fato da creche aqui do São Francisco. E digo, isso não é mérito nenhum, não é mérito do nosso atual gestor. Que tem de maneira incansavelmente feito um trabalho e disse o seguinte, meu filho, até o dia 31 eu vou trabalhar. Depois arrocha até o dia 31. Porque isso é bom. não só para quem está fazendo pela sensação de estar fazendo bem, mas para nós, os lucidenses, que estamos recebendo. E eu digo a vocês, quando me perguntaram, doutor, mas o que fazer? a nossa principal obrigação moral, o que nós temos é de dar continuidade ao que já está dando certo. Dar continuidade à agricultura familiar que já tem iniciado, dar continuidade à infraestrutura que está sendo boa, mais acelerar todos os processos que têm que ser acelerados. Chegar nas pessoas que ainda não, a gestão ainda não chegou. E nas casas das pessoas que a gente ainda não foi. É para isso que eu estou me determinando. E se vocês não experimentaram alguém determinado ao que quer, eles vão abusar de ver minha cara na cara de vocês. Eu vou rodar os quatro cantos dessa cidade. de maneira incansável, pastor. Salve bem o que eu estou lhe dizendo que eu sou homem de Deus. De maneira incansável para poder atender e dar resposta a essas pessoas, meu amigo Wellington, que eu tenho certeza que é um pouquinho mais do que botado lá. Mas a dar resposta a 100% dos urussuenses. Porque quando a gente se elege em uma gestão como essa, a gente não é prefeito quem votou na gente, não. A gente é prefeito de todos os urussuenses. A nossa caminhada será por todos, para todos e ser por vocês. Então, peço a vocês que passem a boa informação. Eu quero que se alguém aqui do bairro quiser levantar algum tema sobre saúde, sobre educação, levante para discutir rapidamente. Mas eu quero que passem a boa informação. Lembrem que essa caminhada não é do Gilberto Júlio. É de cada um de vocês. Vamos em frente, vamos juntos e até as próximas reuniões que Deus quiser. mais alguém quer falar do bar e vocês aí? Bora? O que você espera para o São Francisco aqui? É do São Francisco? É daqui? Levante. Fala aí o que você espera de urussuenses. É só mais alguém? A dona da casa quer falar? Cadê ela? Rapaz, ela tem quatro ainda, não é isso? Três e quatro. E tá mais uma barriga, quatro, não é isso? Quatro. Eu lembrei que ela tem quatro. Mas enfim, pessoal, nós vamos agora para outra reunião. Eu queria só convidar aqui, tem mulher aqui, levanta a mão quem é mulher, levanta a mão. Só a mulher, só a mulher. Pessoal, deixa eu fazer aqui um convite para vocês. Dia cinco agora de julho, nós teremos um evento só para as mulheres. Nem eu, nem o doutor Wagner, nem o Marcel, nem o Cobra-Choca, nem o doutor Marca Codê, nem entrar lá. Nem o meu grupo pode ficar onde? Então, eu queria aqui convidar vocês a todas as mulheres, não importa a idade, não importa o perfil, vão aqui na Space, dia cinco de julho, eu que estou convidando vocês. Quem puder ir, aqui do lado de vocês, só descer aqui, ó. Aqui do São Francisco que é do lado, é a mais próxima. Então, as mulheres, aí os homens, liberam as mulheres quando que hora é a reunião? Às cinco horas da tarde. Quando der quatro, cinquenta, bota o despertador. Aí quando diz para a doutora, aí minha filha, levante, mora. Vá para a reunião das mulheres. Então, eu estou aqui convidando a vocês, as mulheres que puderem ir, as idosas, as mulheres cristãs. Se vocês não mostarem a cara de vocês, vocês não podem depois exigir o que não é dito. Então, estão convidados, não é Luana? Tu vai? É, com certeza. Tem alguém aqui que está no grupo, progressista. É a segunda manhã, é? Não, dá parte. E assim, não tivermos. Vai ter transporte, vai ter transporte, tá? Marraquinha pertinho. Ojeito vai ficar responsável. Mas, de qualquer maneira, aqui pertinho. De qualquer maneira, o convite está feito. Tá certo, pessoal? Mais alguma coisa? Paixão, você queria dar uma palavrinha para a gente? Eu queria pedir que você fizesse isso. Boa noite, gente. Boa noite. Deus abençoe a todos. Amém. A palavra de Deus diz assim, no livro de Provérbio, capítulo 29, 2. Quando o justo governa, o povo se alega. Mas, quando o perverso governa, o povo gêmea. Então, que, de fato, de verdade, o doutor Gilberto Júnior, ele venha ser um homem justo. Para que você venha ter alegria. Olha, que é tudo na tua saúde. E tudo aqui na cidade, que ele falou, bacana, asfalto, mas que você venha ter educação de primeira, venha ter saúde de primeira, trabalhos dignos. Amém, gente? Amém. Segurança. Graças a Deus, eu já rodei muitos estados, Minas, Bahia. Já rodei muitos lugares. Aracaju. Já rodei muitos lugares. E hoje, eu posso dizer para você, uma das cidades que eu vejo mais organizadas, está aqui onde eu sou. Uma das cidades bastante organizadas. Muito boa para se viver. Eu estou triste, porque eu sei que um dia eu vou ter que sair daqui. E eu sei que ele vai fazer um excelente trabalho para vocês conviverem aqui. Então, eu gostaria de fazer, gostaria que todos vocês ficassem de pé, porque a gente sabe que nesse momento, a inveja vem, o olho do crente vem, as perseguições vêm, tudo vem. Mas, a gente tem que aprender como colocar Deus no primeiro lugar da nossa vida. Porque tudo isso aqui tem que ser para que o nome de Deus venha ser o quê? Glorificado. Se isso aqui for para o homem ser glorificado, então ele não vai fazer nada. Mas, se o nome de Deus for glorificado, ele vai fazer tudo para vocês. Amém? Como José fez para o povo, como José fez para o povo, como Daniel fez para o povo, como Esté fez para o povo. Amém? Amém. Isso aqui tudo Deus tem que ser glorificado. Amém? Então, eu gostaria que aqui o seu doutor de métodos, candidato, vereador, vamos dar as mãos aqui, vamos dar as mãos aqui, fazer uma oração para Deus guardar. Se você puder também dar as mãos aí, pode dar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós unimos, meu Deus, a nossa fé, meu Pai. Porque o Senhor diz na Tua Palavra, aonde estiver uma, duas, três pessoas ou mais, reunidas no Teu nome, Cristo, o Senhor estaria presente. Então, meu Deus, vem estar presente aqui, meu Pai, nesse momento, para abençoar, meu Pai, os candidatos, o pré-candidato, o pré-candidato, o perfeito. Meu Deus, toma essa cidade nas Tuas mãos, meu Pai. Guarda ela, proteja, livra de todos os mares. Eu entrego a vida de todos nas Tuas mãos. Pai nosso que estamos no céu, santificado seja o Teu nome, venha a nós, meu Deus, seja feita a Tua Palavra, assim na terra, nos em Céu, como nós, cada dia, perdoar as nossas filhas, assim como nós, cada dia, cada dia, cada dia, não me deixe cair, dação, mas me engano, o Teu mesmo poder, a honra e a honra, o Teu, a Deus, a Deus, graças a Deus. Nossa, a honra e a honra. Deus abençoe, pessoal, foi um prazer. Depois dessa, agora eu quero ir todos os reuniões. Pessoal, boa noite, não é de volta a reunião. Cobra choca, a lente nervosa do município de Urussuí. Obrigado.